E aí, Gilberto Vasconcelos, plantinho na voz Era domingo de sol, como qualquer um normal Decidimos passear, vamos dar um girei natal Eu liguei para a Renata, disse pra ela chamar Roberta e Raquelzinha, porque hoje é dia Hoje é dia de sol, hoje não tem para-chuva Hoje meu dia é melhor, hoje é dia de bunda Empina, trava, joga bunda, 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 pismando Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando Empina, trava, joga bunda, 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 pismando Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando Empina, trava, joga, vai joga, vai joga Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando Empina, trava, joga, bunda, bunda, pismando Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando Era domingo de sol, como qualquer um normal Decidimos passear, vamos dar um girei natal Eu liguei pra Renata, disse pra ela chamar Roberta e Raquelzinha, porque hoje é dia Hoje é dia de sol, hoje não tem para-chuva Hoje meu dia é melhor, hoje é dia de bunda Empina, trava, joga, bunda, bunda, pismando Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando Empina, trava, joga, bunda, bunda, pismando Empina, trava, joga, bunda, pismando Empina, trava, joga, 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 manda, pismando Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando Empina, trava, joga, bunda, pismando Vai se acabar, vai malvada que o Cleitinho tá mandando E aí E aí E aí E aí E aí